De chocolate o nosso amor é feito, então não tem jeito, gruda em mim Isso não é só confete, me abraça e enlouquece, meu vício sem fim Alô do Sur, isso é mais que uma serenata de amor Com você, tem a sensação que o nosso lance é pra vida inteira Seu olhar é um sonho de você, é um doce que eu sempre quis Meu prestígio é estar com você, me pedi sempre bis Você é mais preciosa e bem mais brilhante que um diamante negro Pensei em você todo o tempo, que eu deixo seus alentos e feio feliz De chocolate o nosso amor é feito, então não tem jeito, gruda em mim Isso não é só confete, me abraça e enlouquece, meu vício sem fim Galerinha, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal E muito obrigado a todos, valeu, tchau